A regra é simples, ninguém muda ninguém, quando o que pretendemos mudar é parte essencial do outro. Cuidado para não esperar do outro uma mudança que ele não será capaz de fazer. Às vezes, movido pelo interesse de evitar o enfrentamento, ele pode até fazer uma mudança circunstancial, momentânea, mas depois voltará a agir como sempre agiu. A regra é simples, ninguém muda ninguém, quando o que pretendemos mudar é parte essencial do outro. É como querer alterar o percurso de um rio. Mais cedo ou mais tarde, ele voltará a derramar suas águas no antigo lugar. E não é porque ele não quer mudar, faz parte da essência dele. Por amor, muita coisa pode ser mudada, mas nem tudo. Chega um momento em que você alcança o cerne inalterável da verdade do outro. Tentar mudar seria uma violência contra ele. Portanto, se tiver que amar alguém, saiba que você terá que amar o pacote completo, com qualidades e defeitos. Se quiser amar sob a condição de que o outro mude, cuidado, pode não dar certo. Bem melhor é você abrir as janelas e prestar atenção, se há alguém que possui os requisitos que você considera razoáveis para seguir ao seu lado. E não se sinta a última bolacha do pacote, achando que só você está numa situação privilegiada de poder escolher. Não, os outros estão fazendo o mesmo com você. E não se sinta a última bolacha do pacote.